Alô, 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 Brasil! Alô, 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 Brasil! Enquanto o velho guerreiro se recupera, Paulo Silvino no comando do casino. Comandando o casino hoje, com os colégios Centro Educacional Presidente Figueiredo, com o colégio Adel de Paula, Centro de Educação Boa Esperança, Instituto de Educação Santa Ângela, que vamos receber agora os nossos analistas de hoje, Arceador Nelly! Alô, 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 al E o Magia! Quando você fez a época daquela banana do planeta do futebol, vamos trazer agora o rei do voleibol internacional, Bernardo! Grande voleibol, Guedes! Vamos trazer agora a minha amiga, Ana Maria Nascimento Silva! Obrigada, Belíssimo! Hoje está o Belíssimo! E aí vem, por falar em Belíssimo, aí vem Elqui Maravilha! Belíssimo! As gatas também têm o direito, não é? As gatinhas, essa é para as gatinhas! Esse é para as gatinhas! Paulo Figueiredo! Vamos chamar a vereadora Ludmilla Maereke! E finalmente, aquele que entende o casil do Chacrinha! O popular Edson Funtana! A ele é o Estadunidinho! E atenção! Hoje, no casil do Chacrinha, segunda etapa do concurso, vai eleger o negro e a nebra mais bonita do Brasil! Prêmio de 100 mil cruzados! As combinadas estão em 8 mil cruzados! Para o melhor calouro, 10 mil cruzados! E 100 mil cruzados para o melhor fogo bolista! E atenção! Hoje, no casil do Chacrinha, presença de Alexandre Frota! Grêmio da Alegria! Grêmio da Alegria! Guilherme Arande! Bando! E o espetacular Lulú Santos! E agora vamos receber o rei! O rei do Samba Brasileiro! Dunga! Dabia Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte Dabia Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte No galho de uma jaqueira Ela construiu seu ninho Ao lado da cachoeira Lá na beira do caminho Show, Sabiá! Show, Sabiá! Levo o recado Que se o meu amor voltar Show, Sabiá! Show, Sabiá! Levo o recado Que se o meu amor voltar Oh, Sabiá! Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte Meu caminho tem chegada Foi beber água no outro horizonte Foi beber água na fonte Foi beber água na fonte Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte Foi beber água na fonte Recebi um falso abraço Em troca do meu carinho Pra ir mal acompanhado Pra ir mal acompanhado Eu prefiro andar sozinho Show, Sabiá! Show, Sabiá! Show, Sabiá! Levo o recado Que se o meu amor voltar Show, Sabiá! Show, Sabiá! Levo o recado Que se o meu amor voltar Show, Sabiá! Sabiá! Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte Foi beber água na fonte Foi beber água na fonte Brigadinho da churro grande Quem se mete fica até A pintura da panela Quem conhece é a mulher Show, Sabiá! Show, Sabiá! Levo o recado Que se o meu amor voltar Show, Sabiá! Show, Sabiá! Vota a franga Levo o recado Que se o meu amor voltar Show, Sabiá! Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte Oi! Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro horizonte Foi beber água na fonte Ao lado de um manto rico Fiar rosa e seus espinhos Ao lado de um tronco pobre O saber dos pés ganhinhos Show, Sabiá! Show, Sabiá! Show, Sabiá! Levo o recado Que se o meu amor voltar Show, Sabiá! Show, Sabiá! Levo o recado Que se o meu amor voltar Oh, Sabiá! Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro Alô, Marro do recado Que se o meu amor voltar Oh, Sabiá! Sabiá Laranjeira cantou na Palmeira pro outro Salta a franga Vem! 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 Vamos embora Vem! 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 Esse é o Nuka! Alô, esse é o Nuka! E atenção, atenção! Se você dirigir uma associação comunitária ou de moradores, e se ela não está legalizada, procure a LBA, ela faz isso por você! Vamos chamar agora o primeiro calor da noite! João Henrique! É o João Henrique que imita o Arjimiro, olha aí! Esse seu nome é? Ele imita o Arjimiro da mandala! João Henrique, há quanto tempo você faz essa imitação? Cinco anos, aproximadamente! Antes da mandala entrar no ar, você já estava nessa? Já estava, eu que narrei mandala, o outro de fera radical! Estou fazendo o que é? Olha aí! Esse já está sendo bom, né? Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Daquele whisky mesmo, fabricado em monta... Exato! 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 Vai fazer a imitação. Vai fazer a imitação aqui. O João Henrique vai imitar o Arjimiro da Mandala. Manda ver. Dá uma pegadinha. E aí, vamos chamar agora Edilson. Quem é o Edilson? O Gustavo, dá uma pegadinha aqui. Tu fica segurando aí bonitinho. Deixa eu ver, prepara aquele bonitinho assim. De perfil. Dá um perfil. Chega um pouquinho aqui, Armando. Dá um perfil aqui pro Armando. Vai ver. Tá bonitinho? Isso. Bota aqui direitinho. Vamos fazer esse enquadramento bonitinho. Agora pode mandar. Ao piano, a fila harmônica de Aluir Mendes. Ao piano, a fila harmônica. Quer dizer, ele já sabe. Eles querem no sugar. Calma, ainda não, ainda não. Calma, não, não. Pera aí, pera. Pera aí, não. Pera aí, pera. Eu fiz um enquadramento aqui que não pode ser assim. Vamos contar. Um, dois, três, já. Eles querem no sugar. Querem. Tá bom. Agora não. Não, tá bom. Outra vez, obviamente, que não vou a ver. Você tá preparado já pra entrar na TV Pirata. Olha que beleza. O rosto aqui. Vai participar da TV Pirata. Olha que beleza. Vai estar lindinho mesmo. E vamos chamar agora... O Martinho. Quem é o Martinho? Beleza. Mas, olha, Martinho. Você é... Você é o Martinho, mas não é da vila. Você é o Martinho da onde? Martinho. Fala alto. O microfone não bode, não dá. Martinho, Anaclato de Souza. Da onde? Martinho. É isso. Fica pegando bonitinho aí. Fica bonitinho. Isso. Dá uma pegadinha aqui. Dá uma pegadinha aqui. Isso. Tu vai cantar o quê? Não, pera aí. Não pode encostar, não. Eu não vou fazer nada. Não dói nada. Canta bonitinho aí. Que não vai doer nada. Tu viu? Tu vai cantar o quê? É... Patota do Cosme. Ele vai cantar a patota ao companhado. Ao companhado. Ao companhado. Que é assim. Orquestra toda. Seia de alquema. Todo mundo com aquele vício. Do assimilho da bandada. Ao companhado. O companhado. Partilha harmônica de Aluírrr. Mendes. Manda, Aluí. Olha, linda mulher, mulher. Mulé, mulher, mulher. Mulé, mulher, mulher. Mulé, do céu, mulher, mulher. Mulé, da beleza, da beleza, da beleza. E até então, até então. Vamos receber agora... Selma Torres. Palmas para Selma. Ela está com o famoso Tomara que caia. Olha. Selma Torres. Está bonito. Você é carioca? Paraíso. 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 Você é muito bonita. Você canta há muito tempo? Nunca cantei na vida. Na primeira vez. Nunca cantei na sua vida. Só no banheiro. Já vai começar bem, né? Já vai cantando pela primeira vez. Como o Brasil é um país maravilhoso. Ela nunca cantou na vida dela. E vai cantar pela primeira vez. Via cores por you together. No Casino do Chacrinha. É uma beleza. Vai cantar o quê? Menino deus de Clara Nunes. Menino de quem? Menino deus de Clara Nunes. Menino deus de Clara Nunes. Menino deus de Clara Nunes. Como o Brasil, inflife por você famosa. Raió o o o o o! Tem deus do o o no o o o o o o o o o. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Isso. Isso. Mais uma vez, porque eu não entendi bem. Vamos outra vez. Só mais uma vez. Vai, é essa agora. Ai, oh. E vamos receber agora o Eduardo Palma. É o Eduardo? Oi, Eduardo. Tudo bem, meus filhos? Aí, garoto. Tudo bem? Você tem cara de cantor ou de rock ou de blues? Você canta rock ou blues? Canta rock ou blues? Você canta rock ou blues? Aqui você vai cantar rock ou blues? Não, eu vou cantar a canção. Vou cantar a do José Augusto, Chuva de Verão. Beleza. Vamos ouvir o Eduardo cantando Chuva de Verão. Vó pela harmonia de aloeiro. Veio feito novo Numa fontania Cheia de paixão Tarde de verão Tarde de verão Churria Entrou pelos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou meus mentos Relaxou meus mentos Sentimento alado Sentir minar na pele Transpirar de leve Pecado Reverei teus poros Relâmpago e feril Rajadas de vento Rajadas de vento Em beijos turbulentos Seu fim Navegar teus sonhos Regar teu sentimento Orvalho de amor Flor de pensamento E eu E eu Mal Mais para o Eduardo E passa a chegar Inverno de paixão Amor em primavera Em chuva de verão Navegar teu sonho Pegar teu sentimento Quem vai querer o pirulito do Eduardo? O pai de amor O pai de amor O pai de Deus também O pai de amor Quem vai querer o pirulito do Eduardo? Inverno de paixão O pai de amor É isso aí, é o Eduardo Beleza, vamos saber aqui a opinião dos nossos analistas Márcia Dornelli Boa tarde, Silvino, boa tarde, auditório Queria te cumprimentar, Silvino, você está muito bem aqui conduzindo essa galera maravilhosa Você também está muito bem Obrigada Olha, o moço aí cantou muito bem Acho que ele vai no trono Claro A gente vai ao trono, né? Alberto Brizola Boa tarde, Paulo Silvino Boa tarde, gatinhas do auditório Eu queria aproveitar e dar os parabéns Que você realmente está conduzindo maravilhosamente o casino do Chacrinha Estou quebrando um galo Você é modesto E lindas são essas gatinhas que estão aqui nessa casa Se você me permitir, ô Paulo, eu queria fazer um pensamento para esse lindo auditório Olha, eu não quero que vocês sejam apenas simples amigas Mas se vocês forem simples, serão minhas amigas Olha, o rapaz realmente é muito bom, muito bom Merece pro trono, eu já vi ele antes cantando Agora eu gostei da sacudidinha que ele deu no topete, olha só Podia dar uma outra só para mim, só uma sacudidinha daqui, olha Parabéns, parabéns Agora, viu, Madia Agora, espera um pouquinho Antes, agora que ele falou um pensamento Eu gostaria de fazer um pensamento para você Se na noite de Natal Um presente quer ganhar Põe a bolsa na janela Que Papai Noel vai passar Ô Silvino, realmente, você me emociona, né? Que pensamento lindo, né, gente? É, que pensamento Então, assim, a vingança do Papai Noel É a sua casa, é o meu Querido, olha, eu sou da opinião aí dessa garocada toda aí, né? Vai para o trono, não vai, gente? O campeão é o Bênis Fólices Internacional de Fólices 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 Bernardo, vai para o trono ou não vai? Isso, meu amigo, é um prazer E uma emoção estar aqui presente mais uma vez Boa tarde, minhas gatas e meu Brasil querido O candidato é muito bom, bastante inibido Tem o jeito, o pique E lembra muito, amigo, meu particular Siga aí, Maral, ele já está no trono Ana Maria Nascimento Silva Boa tarde, Silvino O candidato é ótimo, tem uma voz ótima, escolheu uma música excelente Não cair, tem um gostosinho, claro que vai para o trono É o que maravilha Boa tarde, Paulo Silvino Boa tarde, criançada Viva, alegria Viva, alegria Viva vocês, Gracinha Obrigada, 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 obrigada Amo vocês E para o meu pai que está em casa, eu peço a bênção Manda um beijo do tamanho do mundo para você, não está descansandinho, tá? Mas, Gracinha, como você canta bonito, mamãe Canta bonito e você é muito bonito Todo peludinho, adoro E depois eu tenho personalidade, né? Ele cantou do jeito dele, uma música de Augusto, mas cantou do seu jeito, parabéns, viu? Paulo Figueiredo Obrigado, boa tarde, não disse boa tarde a todos vocês ainda, né? A vocês, Silvino, parabéns pela maneira bem-humorada aí com que você está conduzindo o programa, né? Eu acho que o rapaz canta realmente muito bem, de coração, vai para o trono sim Valeu Ludmilla Mairic Boa tarde, Silvino, boa tarde, auditório maravilhoso Mas, menino, um abraço carinhoso ao nosso charlinho, é saudoso, né? Ele vai para o trono sim, ele cantou muito bem, cantou com animação Com garra, agradando esse auditório e ao público em geral, parabéns Quem sabe se o candidato tenta ou não tenta no trono Não adianta fazer um, nem menos um, nem mais um, porque quando eu falo, é que vale Dá de habilitar, minha filha, que hoje estou calmíssimo E quando eu boto o calor no trono, ele já pode até gravar Quando eu não boto, pode cantar em Caxias da Figueira, em Nova Iguaçu, na Casa de Chapéu, em Minas Gerais Vamos votar quem tem valor E realmente, este calor já está no trono Vai para o trono Ele vai para o trono Ele vai para o trono Segunda porta à esquerda, pode ir lá E atenção, trabalhadores do Brasil A carteira de trabalho é o único documento legal que retrata a vida profissional do trabalhador brasileiro Sem carteira de trabalho assinada, o trabalhador não tem como provar sua situação e reivindicar seus direitos Carteira assinada, a primeira providência E agora, meus amigos Vamos receber com todo carinho A jaca A jaca da Ângela Rojo Quem vai querer a Ângela Rojo, a jaca da Rojo Dá-lhe a jaca E agora vamos receber com todo carinho A mandioca da Betânia Quem vai querer a mandioca da Betânia Olha a mandioca da Betânia Quem vai querer a minha cenoura do Paulo Figueiredo Olha a cenoura do Paulo Figueiredo Agora não, o pepino está para depois Porque nós vamos receber com todo carinho Um lançamento da LGE Vamos receber com carinho Quem está se lançando Quem grava o seu primeiro disco Palmas para o Gilson Você é comigo aqui Nesse lugar É um sonho Eu nem posso acreditar É sempre tão difícil Encontrar Algum tempo só pra gente se amar Esquecemos de nós dois Com tanta coisa pra fazer E quem sofre mais com isso E quem sofre mais com isso em coração Quando a gente então se vê É bem maior o nosso prazer Impossível é conter Nossa paixão A nossa história de amor Se parece com um milhão Se parece com um milhão de outras mais Tanta gente que se ama demais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo O desejo em nós É mais que um normal Ninguém ama como eu e você Você com medo Você com medo Você com medo E a minha luz Tão misteriosamente sensual Olha aí Quem quiser dar uma pegadinha nele Pode dar É Dá uma pegadinha nele É Pega bonitinho Pega 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 De outras mais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro igual O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você Roda, 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 roda Roda, 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 roda A Bela e a Fera Amanhã, uma e meia da tarde Alô, 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 alô Alô, alô, alô Vamos receber agora Com todo carinho Um lançamento dos tipos de carê Sim, querido Goparó O grupo 747 Essa música vai para Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Gorbatchev e Caetano Veloso Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô com tudo só não tô por dinheiro Eu tô no Rio de Janeiro Curtindo o sol que nem naquilo um guerreiro Eu tô no Rio de Janeiro Essa cidade o ano inteiro é uma zorra Rio de Janeiro Translando mais do que Sodoma e Roborra Artista de TV Ninguém paga nada pra ver Na praia é tudo igual Todo mundo músico pra cacê Eu tô no Rio de Janeiro 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 Curtindo o sol que nem naquilo um guerreiro Quero pro que nem naquilo um guerreiro Quem vem cá, que vem cá Vamos nessa, galera No mundo geral Eu tô no Rio de Janeiro Eu tô no Rio de Janeiro Essa cidade o ano inteiro é uma zorra Eu tô no Rio de Janeiro É que eu tô no Rio de Janeiro Translando mais do que Sodoma e Roborra Na rua o que se vê, amor tem que tratar e entender Brincar e se perder, tudo que me faz vai me dar prazer É na palma aí, todo mundo! Todo mundo na palma! Aqui é frio de canero, lindas muchachas! Flamengo! Alô, Alô! Flamengo! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o 747. É isso aí, no cassino do Chacrinha. Palmas para o 747. Vem cá, vem cá. Eu tenho um negócio importante para lhe dizer. Atenção, crianças de todo o Brasil. Bota a camisinha. Bota a camisinha. Olha a camisinha. Atenção, atenção. Escreva para a produção do Chacrinha. Rua Saturnino de Cristo, 64, Jardim Botânico. CEP 22460. Dizendo, eu quero ganhar uma camiseta do Chacrinha. Que todos os sábados, o Chacrinha vai sonhar 10 camisetas. Não se esqueça de votar por fora do Engalope. Concurso de camisetas do Chacrinha. Olha a camisinha do Chacrinha. Obrigado, obrigado, obrigado. Quem vai querer a pólvora? A pólvora da papá de Belém. Olha a pólvora da palavra. Olha a pólvora da palavra. Direitinho na mão. Para não quebrar a cabeça de ninguém. Vamos entender agora. Pedrinho da flor. Música 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 Alô, alô. Alô, alô. É isso aí. Atenção, atenção. Vamos agora apresentar a segunda sábado do concurso que vai eleger a negra mais bonita do Brasil. Prêmio de 100. Prêmio de 100 mil cruzados para vencedora. Inscrições pelo telefone 259-9193 ou da produção do Chacrinha, rua Saturnino de Brito, 74 Jardim Sotânico. Vamos agora escolher as meninas. Vamos agora escolher as meninas. Ai, que beleza. No centenário da abolição, vamos escolher a negra mais bonita. A classificada. Claro, a classificada já está na final. Número um. Manny Nilza dos Santos da Silva. Número dois. Naya do Carmo Senna. Número três. Luciana Félix. Número quatro. Darla Paraíso. Rodrigues. É Rodrigues ou é Rodrigues? Rodrigues. Perfeito. Número cinco. Maria da Penha Pereira do Nascimento. Número seis. Alcione Araújo Lacerda. Número sete. Marilda da Confeição. Número oito. Olívia Piedade de Almeida. E número nove. Sandra Jones. Atenção, atenção, vamos ouvir a palavra de Marcia Dormelli. Olha, eu estou entre a quatro e a nove. Eu estou vendo muito bem. Dá para... Dá para o número nove chegar um pouquinho? Número oito. Número nove. Número nove. Não, eu queria que ela chegasse um pouquinho para a frente. É porque ela não está dentro. É, a número nove. Gostou? Número nove. A número nove já está nas finais. Alberto. Espera aí. Ela já está. Ela já, 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 já. Já está fora. Alberto Brizola. Ô, Paulo Silvino. Fica o seguinte. Eu achei que a nove faz um par perfeito com você, Paulo Silvino. Realmente, sinceramente, perfeito. Agora, eu gostaria que a número quatro desse uma voltinha. Só uma voltinha. Só uma voltinha. Uma voltinha. Uma voltinha. Baby, baby. Eu fico com a número quatro. Número quatro. Você está gostando dela ou você está gostando do vestidinho dela? Eu estou quase comprando um vestidinho desse para mim, entendeu? Porque esse vestidinho está uma loucura, né, vestidinho? Realmente, esse vestidinho aí não está para se jogar fora, né? É, esse vestidinho é de largar a família. É uma vez. Está passando um aperto, né, Silvino? Está nervoso aí com as garotas, né? Está nervoso aí com você presente aqui. É, meu. Eu fico de lembreio daquela bananada toda. O macaco descascando aquela banana. O macaco sempre descasca a banana. E você sai da banana, está bem, de arroz, está bem. Olha a hora, olha a hora. Esse problema aqui é uma beleza. Não tem hora. Mas vai ficar com quem? Bom, querido, são todas simpáticas, né? Aquela coisa carismática, bonita, né? Da raça negra. Agora, quatro, realmente, é uma gatinha, né? A número quatro. O campeonismo Bernardo. Obrigado, Bernardo. É bonita essa campanha televisiva, realmente. A coleção da escravatura. Eu acho que nada melhor do que um concurso com esse pra gente agraciar a mais bela dessa raça, que é maravilhosa. É, maravilhosa. Realmente, eu estou em dúvida entre as duas. Agora, a mulher dele está lá dentro. De modo que vocês em casa, só para o pessoal em casa saber. Não tem problema. Mas eu acho que a quatro tem um pouco mais de simpatia. Número quatro. Ana Maria Nascimento Silva. Lindas candidatas, bela raça, todas belíssimas. Eu vou ficar com você, número quatro. Número quatro. É o que maravilha. Que tal é? Lindo. Que é ela chegada a essa cor. Eu sou, eu sou devota de seu Vinedine. É, você, 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 você tinha que ter nascido na África, né? Devia, eu nasci com a cor errada. Eu sou negro aço, bicho de goiapa. Porque você gosta. Eu gosto. É, eu fui criada no meio de negros e eu tenho o maior carinho pela raça negra, pela cultura negra. Sabe, tenho o maior amor. Vai ficar com quem? Você, você tem. Você tem um pouquinho, não tem? É, eu sei. É, eu sei. Gracinha. É de tarará brasileiro, né? Brasileirão. É, uma mistura legal. Mistura brasileira linda. Agora me diga com quem você vai ficar. Olha, amor. A nove é uma princesa. A nove realmente é uma princesa. A número quatro é uma gracinha. Agora tem uma rainha aí, lindíssima. Número três, olha, rainha, belíssima. Extraordinário. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Paulo Figueiredo. Olha, Silvino. É, tem uma parada meio... Quem é que o Paulinho vai levar pra casa? Tem uma parada aí meio difícil entre a quatro e a nove. Vamos, vamos lá. Vamos torcer pela quatro. Tá legal? É quatro. Beleza. Ludmila Mairique. Olha, Silvino, nunca foi tão difícil jogar. As moças são belíssimas. Elas são lindas. Eu vou dar chance pra uma moça que não foi escolhida ainda. A número sete. Número sete. Lindo de raça negra. Número sete. Reparem, o sorriso lindo é aceso. Ela é negra e ela é linda. Vamos aí, Edson Santana. O nosso co-auditório fica influenciando esta comissão jogadora. Eles não entendem de música, de mulher bonita, de homem bonito. Não entendem de nada. Tanto que eu vou escolher a mais bonita. Ela está com verde da esperança. E o Franco da Paz tem o número um. Muito bem. Número um, as outras. Obrigado, as outras. Essas aqui, a número um, número três, número quatro, número sete, número nove. Já estão classificadas para ganhar cem mil cruzados. E vamos receber agora um lançamento sensacional. Atenção para o lançamento. Vamos lançar agora. Vamos lançar no Cassino Chacrinha um cacho de banana. Eu não vou lançar, vou entregar na mão. Atenção que vamos lançar mais alguma coisa. Pega lá o negócio. Isso. Vamos lançar aqui. A mancioca da Gal Costa. Vamos apresentar aqui a cenoura do Tarcísio Meira. E vamos lançar agora o pepino do Bernard. Olha o pepino do Bernard. Atenção. A gorda vai engordar o seu bolso. Agora na loteira em continuação realmente. Dezesseis. Eu disse um meia. Dezesseis jogos. Vem. Vem ganhar você também. Vamos receber... Vem. 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 Tão brincando de me amar Tão brincando de viver Tudo bem Tudo mal Ah, deixa eu falar Na guitarra, então tomada de canção Evolucionando em clima de alta questão Manoes pit 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 Globo de Ouro, amanhã, seis da tarde. Vou jogar a bola do Chacrinha, joga a bola do Chacrinha. E vamos receber agora, vamos receber um quilo de feijão. Quem quer um quilo de feijão? Vamos receber agora um quilo de farinha de trigo. Quem quer farinha de trigo? Olha, olha a farinha do Chacrinha. Pelo Chacrinha, a voz maravilhosa de Zizi, Zizi Poste. Eu sonhei, eu pensei, eu pedi. Hoje sei, não adiantou. Mas não sei se você já viu o que eu dei. E fingi que não me peço. Dou um jeito de acender seu cigarro. Arrando uma carona no seu carro. Um bom entendedor, um pouco que repara. Um sonho impossível tá na cara. Tchau, tchau. Vai dizer que você nem desconfia. Que a mania já virou paixão. Vai dizer que você nem nos confia Que a mania já virou paixão Sou capaz de mendigar a coragem Que o jeito é confessar toda a verdade Os olhos vão falar A voz só diz bobagem Levanto mais um brinde à amizade Olha a bolsinha do Sacria Eu sei eu pedir Olha a bolsinha Hoje sei não adianto Atenção 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 Vem chegando o verão O calor do coração Calma, calma Calma, calma, calma Essa magia colorida Coisa tá virada A onda mora muito agora Querido, contra a regra, que bom Sobre o negócio de sorvete É chegada, é o sorvetinho Então vai cantar o que, minha filha? A música da Adriana, pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar, muito bem Aluir Mendes, de A Fila Harmônica de Boston Sei que nada vai mudar As nuvens se transformam Obrigado, 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 obrigado E agora vamos receber um calouro Que eu quero que vocês tenham todo carinho com ele Porque ele vai dançar E o balé é uma coisa que tem que ser incultivada no Brasil O brasileiro não está acostumado a assistir balé Com vocês, Erzílio Ah, peraí, pera Segura aí Ah, não é balé, ele vai dançar Mas eu pensei que ele vier com o juju e tal Você vai dançar, é break Tu vai de ponte? Ponte, ponte Eu queria mandar um alô pra toda a massa de magé Que nos prestigia Eu queria que o velho guerreiro Novo esteja aqui no Norte com a gente Se Deus quiser E também para minha mãe lá em São Paulo Pra toda a rapaziada de magé O Erzílio vai dançar Sobral, agora sim Já se trocou tudo aqui E pega ali o meu Agora vamos receber agora Naide Naide Quem é Naide? É Naide ou é Naide? Naide Naide Ela é simpática, né? Está aqui, está aqui Vamos dar uma desfilada aqui Só pra ver se dá pra ir comigo Ali no show da Biomadia Nós vamos no show da Biomadia Olha que maravilha Vai cantar o que, não é isso? Lua de mel Lua de mel Ai, já, 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 já Ai, já, já, já A Luíro, Vendes, em Lua de Mel Lua de mel Mamã, mamãe, eu tô em Lua de Mel Eu tô morando num pedaço do céu Dá uma tocadinha aqui Dá uma tocadinha, dá Dá, dá uma pegadinha Vamos receber agora Que maravilha Olha que maravilha Olha aquela imagem Daquela mozinha E o Chacrinha em casa Tomando aqui um espinho É uma loucura Chacrinha Sônia Regina Quem é Sônia Regina? Ela veio mesmo preparada Pra gravar o prêmio, hein? Ela já tá aqui Elegantemente Vestida já, hein? Já dá pra fazer o Prêmio ou o Almeida Mas vai cantar o que? Não vá Não vá Não, não, eu não vou Eu vou ser aqui do teu lado Agora você vai cantar o que? Não vá Eu já sei Minha peça mágica não sai Diga, o que você vai cantar? Então fica Então fica Então fica com a Luísa Mendes De Aldeia Mendes E Aldeia Mendes Vocês assim comigo, bora De repente me deu essa boca A vontade de estar com você Já não falta o final É como o natural O meu viver por viver Esquecer de uma vez De estar com a razão E matar a vontade No meu coração Desculpe novamente O sabor do prazer E na luz E voltar Eu estou com você Você é o remédio Que vai me curar De todo esse mal Já não tava dizendo Você A luz É o remédio 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 Diga pros teus amigos Que não me esquecer Deixa o mundo de lado Que o mundo quer seu Pois se todo o seu medo Eu não lhe aceitar Vou montar um segredo Não dá pra cantar Não dá pra cantar Vá me iludir, se enganar, forçando as vozes, com sua indecisão, se um quiser abertura, desperdi a solidão, vocês vão amar, não amar, preciso de você, dá-me ajudar. Força, mas você tem, com sua indecisão, se um quiser abertura, desperdi a solidão, não amar, não amar. Força, mas para toda a regina, ela vai para o trono, ela vai para o trono, ela vai mesmo para o trono. Então vai lá para o trono, segunda porta, cuidado com o doado, vai sentar do lado, vai sentar no palo dele, hein? Atenção, 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 atenção. Atenção, sem carteira que trabalha assinada, não tem seguro-desemprego. É isso aí, trabalhador tem direito e precisa exigir que a empresa assine sua carteira. O seguro-desemprego do Ministério do Trabalho já beneficiou mais de um milhão de trabalhadores brasileiros. Seguro-desemprego, uma conquista, um direito. Vocês querem bacajal? E agora, meus amigos, vamos apresentar o bacalhau do Russo, exigidamente perfumado com o perfume no gigante bacajô. Saca-lhe o bacajal, olha o bacalhau, tá? Vai ter esse bacalhau pra lá. Vamos receber agora o rei da juventude brasileira, Guilherme. Vamos receber agora o rei da juventude brasileira, Guilherme. Vamos receber agora o rei da juventude brasileira, Guilherme. Vamos receber agora o rei da juventude brasileiro, Guilherme. A Roubaidade. Se você quer, com certeza, qual o rei da juventude brasileira, Guilherme. As dores e delícias desse amor. Eu nem sei de onde você foi Pra mexer comigo tanto assim Virou minha cabeça desse jeito Hoje eu não consigo mais calar Que pena que você vai ter que ir Quem sabe amanhã virá talvez Se virá não sei, mas vou te esperar Olha em mim de novo, é gostoso que você me faz Faz um pouco mais, faz um pouco mais Faz um pouco mais, faz um pouco mais Faz um pouco mais, mais um pouco faz Ai, é bom demais Sinto suas mãos em meus cabelos Eu estou dizendo, vou-me sem falar Você sabe atender os meus apelos A minha pele é o meu olhar Não sei o que nas mãos é o mais safado Eu fico, quando começa, não quer parar Ai, sei que o amor é a mágica da vida Que pena que você não vai ficar Que pena que você vai ter que ir Quem sabe amanhã virá, talvez Se virá, não sei Mas vou te esperar Olha em mim de novo Que pena que você não vai ficar Faz um pouco mais 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 Que recupera Paulo Gilvino no comando do cassino E vamos receber agora Com aquela calorosa salva de palmas O meu amigo Nando Corral Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer pegar na boca Na boca, na boca Você só quer mamar 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 Pestas com teus olhos Vagalunhas Te faz desconto Diz que assim Gosta de moreno de pão Praia, muita rede, muito sol Fábio é teu jeito brasileiro Quer ser xerife Quer ser xerife E de dorejo E o resto Papai atrás Pestas com teus olhos Com teus olhos Com teus olhos E perdem mais Você só quer pegar na boca Na boca, na boca Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer pegar na boca Na boca, na boca Na boca Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Olha a marcioca do Dano Cornel Ei, vai querer a marcioca do Dano Cornel Praia, muita rede, muito sal, é mole? Sabe o teu jeito brasileiro Quer ser xerife, haha, o tesoureiro Onde o verso vai atrair Come-se lambuz e pede mais Jaca na boca, na boca Na boca A do pirulismo A do pirulismo Você só quer mamar A do pirulismo A do pirulismo Você só quer mamar Você só quer mamar Na boca, na boca Você só quer mamar Você só quer mamar Você só quer mamar Mamar, mamar Você só quer mamar Ah, eu gosto Você só quer pegar na boca Na boca, na boca Você só quer mamar Com aquela carinha Alô, 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 alô Alô, seu Michel da Silva Já fez o seu joguinho na loteria esportiva Viva a gorda Jogue na loteria esportiva Agora são 16 jogos Eu disse 16 jogos Vai lá, vai lá Olha o pepino Do Edson Santana Quem vai querer o pepino Do Edson Santana Olha a beleza Olha a cenoura do Paulo Figueiredo Olha a cenoura do Paulo Figueiredo É uma beleza E vamos receber agora Marquinhos Moura Marquinhos Moura Te amo Eu comecei a viver Depois que nos entregamos Porque antes de ter você Antes de ter você Eu não sabia que existia Antes de amar você Porque antes de ter você Antes de ter você Eu não sabia que existia Antes de amar você Você não tem história Mudou até meu passado Eu aprendi com você Eu aprendi com você Que amar é o meu supercado Sempre que eu sinto O seu corpo O meu coração foi feita É que eu entendo Porque eu te chamo de minha vida Ah, porque antes de ter você Antes de amar você Eu não sabia que existia Antes de ter você Porque antes de ter você Antes de amar você Eu não sabia que existia Antes de ter você Eu não sabia que existia 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 Antes de ter você O rapaz chega em casa todo o rosto. Salve, 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 salve. O que existia antes de amar você? O que antes de ter você? E agora, meus amigos, agora vamos, agora a segunda etapa do concurso que vai eleger o negro mais bonito do Brasil. Prêmio de 100 mil cruzados, inscrições na produção de Chacrinha, Rua Saturnino de Brito, 7, 4, Jardim Botânico ou pelo telefone 299-193. Vamos mostrar os candidatos. O número 1, o número 1 lá, é lá que vem cá, vamos mostrar. Ah, tá lá dentro, ó, tá no sotearo ali. O número 1 é o Jair de Paula. O número 2 é o Erivaldo do Santo. Número 3, Carlos Henrique Machado. O número 4 é Paulo Cândido Domingues. Número 5, Arsonando da Silva. Número 6 é Luciano Oliveira. O número 7, Maio Augusto Bezerra. Número 8, Jair Carlos da Suteira. Número 9, Paulo Cândido Domingues. E o número 7, Guirôme dos Santos. Vamos agora aos nossos analistas, Márcia Dobrelli. Olha, Silvino, eu acho que o número 2 é muito exótico, tem um charme incrível, mas eu vou ficar com o número 3. Que eu acho que é o mais charmosinho, o mais engraçado. Número 3, Alberto Brizola. Fala, Silvino. Eu não sei se eu vou analisar de óculos ou sem óculos. Para conseguir enxergar melhor. Aliás, esse concurso já é uma loucura, né? Pois é. Para o seu cenário da munição, escolha o seu negrão. É uma delícia. Agora eu gostaria de aproveitar. Fica feliz, fica tranquilo. Leva ele para a Rádio Mundial, se você quiser. Muito obrigado, muito obrigado. Embora eu não seja racista, eu gostaria de aproveitar e apresentar aqui o meu protesto ao apartado da África do Sul. E quando eu vi aquelas lindas negras aqui, eu vi que os africanos não entendem de nada dela, né? Mas como realmente a maioria do brasileiro é negro, eu acho que a raça negra merece os aplausos da torcida. É verdade ou não é, pessoal? Olha, de homem eu não entendo nada. Não, não, não. Tenta de falta, modéstia. É uma situação difícil. Escolha logo o seu negrão. Mas eu acho que as meninas gostaram do número nove. Então vai ser... Vilmadia. Cada criança, os garotos assim, os cinco e os três são dois gatos assim, belíssimos. Agora o número nove tem uma vergonha. E tem uma boca linda. O número nove, o número nove é o... Paulo Ferraz. É verdade. O campeonismo Bernardo. Valeu ficar com a simpatia e expressão de humildade do Martinho da Vila, número quatro. Martinho da Vila, número quatro. Ana Maria Nascimento Silva. Eu vou ficar com o número nove, porque eu também acho mais bonito, mais charmoso. Vai ficar sete. Vou ficar, vou confotar nele. Vou confotar nele. Sorriam, crianças. A raça negra tem o sorriso mais lindo do mundo. Quero ver todo mundo sorrindo aqui. Olha, essa criança que tá escondidinha aí atrás, número dois. Tão interessante, chique, exótico, cheio de tigra de cabum. É, se ouvimos. Vai ver aí. Paulo Migueiredo. Olha, agora eu consegui isso, viu? A arte, nós atores sabemos que a arte não tem sexo. É verdade. De repente, você pode fazer até a primeira dama aí numa novela. Claro, é de papel de mulher. Não é problema nenhum. E qual é o negrão que você escolheu? Olha, eu e a dona. Você como estrela, estrela da novela, né? Estrela da novela. Estrelã da novela. Primeira atriz. É, a primeira atriz. Qual é o negrão motorista que você levaria pra casa? Olha. Pra aquele atendimento em particular. Particular. É o seguinte. Eu vou dar o meu voto pro rapaz número 2. Tá legal? Número 2. Número 2. E agora, Ludmilla Mayique. Olha, seu vindo. Eles estão realmente interessantíssimos. E uma coisa curiosa é que nós temos de todas as idades. Nós temos jovenzinhos, temos a minha idade também, que tem que ser valorizada, né? É, é verdade. Não é verdade? Olha, eu acho, eu vou escolher um que representa realmente a raça negra. Que é esse negócio de misturado, já. Nosso país todo um pouquinho misturado, né? Mas se é negro, tem que ser negro. E não é pra motorista, não. Tem que ser imperador. Porque no momento, nós estamos mudando toda a história. Não, sim. A novela é que tem que mudar. Pois é. A novela tem que mudar. Ele passa sendo imperador. É o número 6 ali, escondidinho. Deixa ele sorrir, galera. Ah, que maravilha. Tem papéis para todo mundo, não é verdade? Deixa ele ver pra te pesar. Ele pode ser. É, é, exatamente. Blondimira já escolheu o seu negrão, não sei. Quem entende de negrão é Edson Santana. Meu apelido é Nabil Negreiro porque eu gosto desta raça. E o homem que está ali, sério, sóbrio, o homem sóbrio, igual a mim. Bonito igual a mim. Tem olhos verdes iguais aos meus. É o de número 1. Número 1. Obrigado, obrigado. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 9 e o número 6 já estão classificados para a final. Tudo bem? E atenção, atenção, meus amigos. Vamos trazer a voz romântica do continente sul-americano. Vamos trazer a voz de Bando. Você caiu do sol, bem no meu coração. Embora eu não te mereça. Ah, me chamando de meu amor, me fez poeta, sonhador. Ah, me chamando de meu amor, me fez poeta, sonhador. Com olhos de meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Princesa lírica, amada única, de onde tem tanta magia. Criança tímida, usa mais doce da minha paixão, meu destino. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Você caiu do céu, estrela de papel, nas minhas mãos de menino. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. Eu não conheço, meu amor, me fez poeta, sonhador. É isso aí, obrigado mano, muito sucesso, que a sua estrela continue brilhando como sempre. E atenção, se você dirigir uma associação comunitária ou de moradores, e se ela não está legalizada, procure a LVA, ela vai me supor para você. E atenção, que agora no casco caminha, vamos distribuir interessantes bolsinhas, olha a bolsinha, 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 vamos receber agora Guilherme Arante. Só você, pra dar a minha vida em direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver, a luz estrela no deserto a me guiar. Agora entendo que andei perdido. E o que é que eu faço pra você e eu me vim embora? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar. Deixar sentir como a primeira vez, te dar o carinho que você merece ter, eu sei te amar como ninguém mais. Ninguém mais, ninguém mais, ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, ninguém mais. Como eu, como eu, como eu, como eu, como eu. Só você, pra dar a minha vida em direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver, a luz estrela no deserto a me guiar. E o que é que eu, como 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 O que é que eu faço pra você me perdoar? Ai, que bom seria se eu pudesse te abraçar Deixar sentir como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais como ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém mais te amou Como eu, como eu É isso aí! Sobe, desfile, como você Sonha, vive, como eu Pula, grita Quem vai querer a bolinha do chapéu? Olha que vai lá, olha que vai querer a bolinha do chapéu Olha que vai lá, olha que vai lá Essa beleza do programa, jamais Poderia ser feito sem a colaboração dos meus colegas do som É o sobral, o genital, o maulício Eduardo E vamos receber agora um quilo de feijão Olha um quilo de feijão, daca de feijão E vamos receber agora um quilo de farinha de trigo Olha a farinha, dona Mariazinha, olha a farinha Olha a farinha Percebendo agora com aquele aplauso O lançamento é espetacular É a nova música de Alexandre Brota Olha o Alexandre Brota Quero dormir, mas eu não consigo Então começo a ler Mas não me ligo na história do livro Eu só me lido em você A cama não me comporta A cama não me comporta Se nela você não está Rola de um ar pro outro Procurando te encontrar, ó, bebê Vem menina, só um pouquinho Vem dar seu calor Apaga a luz Apaga a luz Me dá um beijinho Cheio de amor Vem menina, só um pouquinho Vem pra me amar Se eu não te tenho acordado Deixa eu te sonhar Deixa eu te sonhar Já tem a cama Já tem a cama Já tem a cama Com a agenda da Cláudia Então começo a ler Mas não me ligo na história do livro Eu só me lido em você A cama não me comporta Se nela você não está Rola um de um lado pro outro Procurando te encontrar, ó, bebê Vem menina, só um pouquinho Vem dar seu calor Olha o pirulito para o Alexandre Apaga a luz Olha o pirulito para o Alexandre Apaga a luz Olha o pirulito para o Alexandre Vem menina, só um pouquinho Vem dar meu amor Se eu não te tenho acordado Deixa eu te sonhar Deixa eu te sonhar Já tem a cama Bacana Já vou dar uma pegadinha Dá uma pegadinha Não, mas não é ganha Vem menina, só um pouquinho Vem dar seu calor Apaga a luz Me dá um beijinho Cheio de amor Vem menina, só um pouquinho Vem dar meu amor Se eu não te tenho acordado Deixa eu te sonhar Deixa eu te sonhar Vem menina, só um pouquinho Vem dar seu calor Apaga a luz Me dá um beijinho Cheio de amor É isso aí, recrata É isso aí E atenção, atenção No final do programa Um show especial com Lulu Santos Alô, seu Bonofredo Agora o trabalhador Sem seguro de desemprego O primeiro passo Para garantir o seguro de desemprego É exigir da firma No ato da dispensa Eu disse no ato O formulário do seguro de desemprego E não se esqueça Que o domicílio bancário É sempre a Caixa Econômica Federal Ministério do Trabalho Conquistando o direito Para os trabalhadores Olha quem vai querer A abóbora da Maria Betânia Quem vai querer abóbora Leva, leva a abóbora da Betânia Vamos receber agora A minha amiga Adriana Adriana A abóbora da Maria Betânia O Senhor Que nada vai lutar As nuvens se transformam Para sempre se juntar Eu sinto um Bem mais perto o final Como o Padre Como te quero Mesmo sabendo que você não é mais Pelo que um dia eu fiz assim Só que vai Vai ser assim Pra sempre vou te amar Quando me irá se for de amar Essa vida não é chorar Pesejo eu não Vai chorar! Quando me irá dormir Por um ano que eu te engano Por um ano que eu te engano Quero ouvir! Te amo, te espero Lindo lá... vamos lá! Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que não tinha eu fiz assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou chamar Toda vez que eu te falar Que não devo mais chamar Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Que não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te quero Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis assim Salve, 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 Adriana! Vai ser assim Pra sempre vou te amar Vai ser assim Adriana do Casino do Chacriga! Mais do que um dia eu quis É assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Adriana! E atenção, atenção, atenção meus amigos Atenção A partir de agora Vamos à primeira etapa do concurso Que vai eleger o melhor do Pocobol O melhor Pocobolista de cada programa Receberá 10 mil cruzados Que fica automaticamente classificado Para a grande final Que concorre a um prêmio de 100 mil cruzados Pocobol da estrela A loucura Do momento pra você arrepiar Atenção que os analistas É que vão jogar lugar O melhor Pocobolista Atenção, vamos começar Começou o Pocobol Prestem atenção Pocobol 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 Olha o Pocobol 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 Deus, vamos lá saber aqui, vamos saber com os analistas quem foi o melhor globalista, Márcia Dornelis, é um ou é o dois? Ô Márcia, pera aí, pera um pouquinho, pera um pouquinho, que a Márcia tem um recado pra mandar aí, qual é o recado mesmo, Márcia? A peça estreia em abril, não é isso? A peça estreia em abril, você já falou, né, a terapia do analista, de Magério, se abre baixo, ó, assim, eu e Cláudio Cuirinho. A peça de quem é isso? É a do Luiz Fernando Piríssimo, direção do Oswaldo Loureiro. Beleza, então para você, qual é o melhor globalista, o um ou dois? Eu acho que é o número dois. Número dois, Alberto Brizola, um ou dois? Paulo, não tá jogando as duas não, né? Não, não, não tá. Não, olha, um vai levar dez pau agora e já fica pra final de cem mil. Então eu vou ficar com... Menina, menina, deixa as meninas aqui depois. Tá legal, tá certo. Vou ficar então com o número dois. Número dois, Vilma Dias. É isso aí, querido, eu fico com o número dois, tá bom? Número dois, Bernard. Eu fico com o número um. Número um, Ana Maria Nascimento de Silva. Eu fico com o número dois. Número dois, Elke Maravilha. Ah, eu queria uma carona, se me dá. Número um. Número um, Paulo Figueiredo. Dois. Número dois, Ludmila Mairique. Silvino, um abraço para a cidade de Tajubá, em Minas, e Monte Claro, que não perde um programa de Sacrinha. Eu fico com o número dois. Número dois. Quem entende de Pogobol é o Edson Santana. Eu creio em casa com meus cinco netos. É o número um. Número um. Quem ganhou é o número dois. É ele. É ele mesmo. É ele, é ele, é ele. Olha aí, dá uma bolsinha aí. Vai ganhar aí, quem deu aqui, né? Ganhou aqui cinco, dez. Dez, dez mil cruzados. Parabéns, já está classificado para ganhar seis mil cruzados na geral. Beleza, olha o Pogobol. Olha que beleza, vai levar o Pogobol. O outro também vai levar o Pogobol também. Olha, o outro também, nada leu, mas vai levar o seu Pogobol para casa. E atenção, Brasil. Atores de Embracel, por um, ao Cléris, Flores, 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 Flores. O símbolo da música popular brasileira. Morais Moreira. Vem, nunca será tarde, para essa tempestade nos deixar em paz. Ah, se faz tempo bom, nossos corações vão bater iguais e no mesmo tom vão cantar canções. Canções imortais que falam por nós, falam muito mais. De quem sempre quis te fazer feliz. Se algum mal te fiz, vem me perdoar. Quando o tempo passa, a esperança, o vento pode até levar. Sim, não dá um momento, todo um sentimento. Sou raro de lá, meu amor. Quantas ilusões, é vida por lá, que falam por nós, falam muito mais. De quem sempre quis, te fazer feliz. Se algum mal te fiz, vem me perdoar. Vem, nunca será tarde, para essa tempestade nos deixar em paz. Ah, se faz tempo bom, nossos corações vão bater iguais e no mesmo tom vão cantar canções. Canções imortais que falam por nós, falam muito mais. De quem sempre quis, te fazer feliz. Se algum mal te fiz, vem me perdoar. Olha o disco, Guadão! Olha o disco, Guadão! Pode até levar. Olha o disco, Guadão! Não dá um momento, todo um sentimento. Morais, morreira! Nunca sigo no chacrinha! Quantas ilusões, é vida por lá, que falam por nós, falam muito mais. De quem sempre quis, te fazer feliz. Se algum mal te fiz, vem me perdoar. Malte as ilusões,谢 queAPPRO sonraki lyio rimal Amor 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 Ele Agora, com a nova notícia esportiva,knowcer realmente vai ficar um trilhanão. Viva a gorda, meu filho! A gorda vai engordar o seu bolso, porque agora a loteria esportiva com 16 jogos está um colosso. Vamos receber, de em Brasília, o ator de história, o loteria da alegria! Eu encontrei um brinquedinho divertido, tenho certeza que você vai se apagar, com as rodinhas de bolada, com o avante, de tão doce se você adivinhar. Me parece um brinquedinho recheado, é retondinho, tão gostoso de brincar. Se eu for firme, na ponta dos seus dedos, me dê um beijo que eu vou te ensinar. Que rola, que rola, também tô querendo, pra baixo e pra cima, subindo e descendo. Que rola, que rola, do jeito que eu faço, rodando, rodando, eu quero um abraço. Eu te amo 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 O mundo soltinho, soltinho recheado, é retondinho, tão gostoso de brincar. Que rola, que rola, bem na ponta dos seus dedos, me dê um beijo que eu vou te ensinar. Que rola, que rola, também tô querendo, pra baixo e pra cima, subindo e descendo. Que rola, que rola, do jeito que eu faço, rodando, rodando, eu quero um abraço. Eu te amo 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 Olha a camisinha Olha a camisinha Trava a camisinha Trava a camisinha Trava a camisinha Olha que isso fica aqui, que sensata, dragão Olha que isso Mavra camisinha Você poderá Voltar a camisinha Voltar a camisinha da discoteca do Chacrinha Olha que maravilha de camisinha Vamos tornear as camisinhas assim Atenção, obrigado, 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 obrigado E vamos lá Trava a camisinha Já estão ganhando uma camisinha Maria da Graça Pica Eu disse pica B B Biscoito Em Cruzilhada do Sul Rio Grande do Sul Dalber Cunha Barbosa Deve ter parente de Chacrinha Boa Esperança Minas Gerais Cátia Ferreira Osasco, São Paulo Sueli Oliveira Pereira Dom Basinho, Bahia Ivone Bellini Vanzelli Jardim Platino, Osasco, São Paulo Fernanda Araújo Duque de Caxias, Rio de Janeiro Ana Cláudia Ciabra da Silva Marituba, Pará Luísa Josefa da Silva Bonança Moreno Pernambuco Joseiro 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 Esse nome é uma vez Joseiro de Oliveira Lima Dias Dávila, Bahia E Ayrton Machado da Silva Jardim Glaucia, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Todos eles ganharam a cabecinha de Chacrinha Alô, 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 alô E vamos agora Vamos agora Ao corpo dele Das multinadas Paulista O menino travesso levado da brecha Bulginou oito vezes Oito, oito Eu disse oito Vamos cortear a casa E abre, velho Sorteia Veja a cabecinha Abre, 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 abre Abre, abre, abre Vamos ver Quanta de cozinada Ele disse que o velho guerreiro vai fazer Está bem, espera aí A gente vai acumular Será que a gente permite Me mandou uma Ele não diz quanta de cozinada É uma loucura Ele escreveu Mandou uma carta Para o Chacrinha Falando da mãe dele Do pai Da vovó De todo mundo E não diz quanta de cozinada Ele ia dar Vamos ver a outra carta Outra carta Foram oito vezes Vamos ver O Chacrinha vai buzinar Seis vezes Seis, seis Olha aqui Meia dúzia Seis vezes A buzina acumulou A buzina acumulou Para nove mil cruzadas E agora vamos ao melhor calouro O calouro vai ganhar dez mil cruzadas O melhor calouro de hoje Vamos ao número um Aloe Remedio Número um Veio feito nuvem Numa ventania Ceia de paixão Tarde de ver Sozinha Entrou pelos meus olhos Está bom, está bom pra mim Vamos ao número dois É ela Aloe Remedio Não viram e pode, querido Não viram e pode, querido Tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá, vamos ver, é número um ou número dois? É ele ou é ela? Ei, Márcia Dorneli. Eu acho que é o número dois, tanto é melhor. É ela, é ela, é ela. Alberto Grisola, é ele ou é ela? Eu também acho que é ela, número dois. É ela, Dilma Dias. Pra mim que é ele. É ele, Bernardo. Eu te disse, realmente, os dois foram muito bem, mas eu prefiro a mim o dois também. É ela, Ana Maria Nascimento Silva. Os dois estavam lá, que eu tava com o capítulo número um. Número um, Elke Maravilha. Eu gostaria de empatar, porque os dois são extraordinários. Mas tem uma coisa... Ei, quem, quem, quem? É dois? É dois. É ela, Paulo Sigueiredo. Os dois tem qualidades, mas eu realmente vou ficar com a moça também. É ela, Ludmilla Mairic. Parabéns da produção, porque o nível dos caloros melhora cada vez mais. Parabéns ao número dois, além de ter cantado muito bem, ela se produziu muito bem. É o número um também, mas eu fico o número dois. É ela, quem entende de melhor calor é o Edson Santana. Eu fico até chateado em não escolher um determinado calor. Mas a música que essa menina escolheu, com um naipe de pistões sensacional, da orquestra do Luís Vendes, deu um valor maior à candidata que tem o número dois. Bom. Peraí, agora vem cá, os dois aqui comigo, os dois aqui, os dois, os dois comigo. Pelo jurado ganhou ela. Agora vamos ver aqui onde o choro. É ele? É ele? É ela? É ela? É ela? Não, ela está ganhando aí. Dez mil cruzados. Parabéns. Agora não desiste não, que você tem uma boa voz, ouviu? Vai em frente. Vai em frente com você também, é muito bom. Agora quem é bom mesmo, é a cenoura de quem? A cenoura do Lulu, Lulu Santos. Adem, Lulu Santos. Existirá, em todo o porto tremulará a velha bandeira da vida. Acenderá, acenderá, todo o farol iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Enquanto isso não nos custa insistir, a questão do desejo não deixar se fingir. Desafiando de vez a noção, na qual se crê que o inferno é aqui, oh, existirá. Em toda graça, então experimentará para todo mal aturar. Existirá, em todo o porto se hasteará, a velha bandeira da vida. Existirá, em todo o porto tremulará a velha bandeira da vida. Existirá, em todo o porto tremulará a velha bandeira da vida. Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na voz e crer do inverno aqui Existirá e toda a base então experimentará Para todo mal aturar Enquanto isso nos custa insistir A questão do seu desejo não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno aqui Existirá e toda a raça então Estrelará para todo mal a curar Iê, 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 Iê Iê, 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 Iê Mais uma loucura Vamos lá, mais uma loucura Para vocês Num show especial Já criga Eu não senti pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô jogando na vida Eu tô curando a vida Às vezes eu me sinto Uma bola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é sempre assim Só por essa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Olha essa loucura Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mais A quase ninguém E a gente vai a lutar O que acontece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não vou pensar o meu Nem vou encontrar de vítima Nas circunstâncias Você não leva pra casa E só traz o que quer Você Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Vamos, estamos Justa Toda forma de amor Vamos, estamos Vamos, estamos Vamos! Vamos! Jاء liga Vamos, amigos! Obrigado, obrigado